Marques e Sá, torcedor do Flamengo, começam as emoções do primeiro tempo Pedro, pro Vitinho, tá bonito o ataque do Flamengo, Vitinho bateu pro gol Jogada perigosa, Pedro é muito bom nessa tabela Bruno Henrique, ficou cara a cara, lá vem Flamengo, Bruno Henrique bateu, defesaça Pega Marcos Felipe, no grande lance do jogo, até o momento com 10 minutos São dois atacantes, Matheusinho, Pedro, Pedro no ombro, que beleza, Pedro bate Defende Marcos Felipe, pede, Egídio viu, tem cruzamento, na direção do Fred, de cabeça Defendeu, divide, Michel insiste, ainda ele, Michel bateu pro gol Defendeu Marcos Felipe, foi brigado, foi na raça Seis, tem cruzamento, na direção dele, ganhou no alto E é tiro de meta apenas pra Marcos Felipe Pedro manda pra frente, Martinelli, Fred dominou, cara a cara, bateu pro gol Estava impedido, marcado o impedimento, mas é isso que o Pedrinho falava Flamengo trabalha pela esquerda, Michel faz a ultrapassagem, Bruno bate pro gol, explode na cabeça do Lucas Claro Sobre de Felipe Luiz Vitinho tem cruzamento, Gustavo de cabeça, no travessão No travessão, a cabeçada de Gustavo Henrique É uma arma impressionante, tem 1,96, bola no travessão Michel entrou na grande área, com o Premier, sempre dá jogo Felipe Luiz capricha no cruzamento, a bola na segunda trave Subiu ali o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio é muito bom no jogo aéreo E o Gustavo Henrique chama muita atenção Então eventualmente o Gustavo Henrique na grande área Legal, saiu do gol, Diego Alves Luca tá sem goleiro, bateu pro gol, para no arão Perde Luca Com a movimentação que o Pedrinho citou há um minuto Luca, tirou o Diego Alves Luiz, ele bota na frente, entra na grande área Luiz Henrique, ajeitou, bateu pro gol Tem rebote, Nenê não finaliza Melhor chance do Fluminense com Luiz Henrique Ótima leve Pode ficar cara a cara, Luca, bateu pro gol Diego, Diego Luca na sequência, e é escanteio A entrada do Lucas Nenê, o cruzamento, Luiz Henrique de cabeça com o Premier Sempre dá jogo Rodrigo Muniz pede, Pedro entrou na grande área Driblou, ficou cara a cara, ainda Pedro, ainda Pedro, perdeu Tira pro lado o Lucas Claro Escanteio pro Flamengo, a cobrança bem aberta Nenê ficou procurando a bola Furada daqui, furada dali Mais um escanteio pro Flamengo, tá aí, Rodrigo Caio Escapou do carrinho, tem cruzamento Michel tira Foi acrobático, Michel Gabriel Teixeira Com o Premier Sempre dá jogo Entrou na grande área Chega a linha de fundo, tem cruzamento Olha o gol Gol É do Fluminense É do Fluminense Chega a linha de fundo, tem cruzamento Obrigado.